Fala pessoal, tudo certo, um beijo com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games, e hoje estamos aí no Motor Town, novamente então no nosso joguinho aí de motoristas, estamos aí então para apresentar a minha casa nova aí para vocês, comprei essa casa num vídeo anterior aí, vocês podem ver uma casinha simples, ela é dupla ou germinada, como vocês preferirem me chamar, tá faltando algumas coisas nesses cômodos aqui, mas resolve com o tempo, né? Então mostrando um pouco das carangas aqui, nosso caminhão aí, customizado então a parte de performance, carroceria aqui, a pintura, caminhoneta também customizada a parte de performance, coloquei o nosso guincho aí na frente, já faz um tempo, essa pintura e nossa galinha de ovos de ouro, nossa Kombi 100% tunada, cara essa Kombi aqui, ela tá chave, roda customizada, rebaixada, turbinada, pintura personalizada, então assim, dos três, ela é completa, não falta nada, fazer nada, 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 tudo completinho, beleza? Essa na casa aqui a gente tem esse outro, esse parte de estacionamento gigantesco aqui, né? Seria para botar nosso carro em outro caminhão, mas num dos vídeos anteriores, né? Eu vi alguns carros que me chamaram atenção, uns carros muito bacana que dá para customizar eles muito, 100%, carroceria, botar saia, aerofólio, roda, pintar, né? Um monte de coisas diferentes dá para fazer nesses carros que eu vi. E o que eu quero fazer? Eu quero comprar, né? Eu quero muito comprar esses carros, só que para isso a gente precisa trabalhar, né? Suar a camisa aí para conquistar o dinheiro para poder comprar então esses carros chaves aí, né? O que nós vamos fazer? O vídeo de hoje vai ser entrega de iFood. É isso aí, entrega de iFood em alta velocidade, né? Então nós vamos entregar muita comida aí nas cidades, beleza? Para poder levantar esse dinheiro e finalmente comprar então o nosso primeiro carro aí para poder personalizar de 100%, fechou? Isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e acionar o sininho de notificações aí, isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Então tá, vamos pegar nossa camionetona aqui e partiu fazer iFood, né? Beleza, pessoal, isso aí. Estou chegando então aqui na cidade, onde a gente vai pegar nossas entregas do iFood, né? Vamos lá, vamos pegar uma carretinha também, né? Porque a carretinha ajuda a fazer muito mais renda, mas antes vamos dar uma passadinha na oficina aqui, né? E trocar esses pneus que já estão bem gastos, vai ser bem complicado de dirigir com esses pneus em alta velocidade, né? Porque o nosso lema é correr a vida toda, né? Vamos então reparar os pneus. Olha aí, pneu, 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 eita nóis, reparar tudo. Isso aí, nós estamos uma bela grana aí reparando nossos pneus então, botando pneus novos. Vamos ali pegar a nossa carreta. Ei, cara, pra que isso? Não sabe frear não, né? Mas tudo bem. O errado devia ser eu mesmo. Aí, vamos encostar, 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 encostou. Puxa o freio de mão. Opa, liguei o farol. Puxa o freio de mão. Não, quer puxar o freio de mão? Tá, tá no neutro, não tem problema. Por isso quando dá esses bugs no jogo, mas faz parte, né? Ué, não engatou o reboque? Estranho. Ó, agora engatou o reboque. Fechou. Vamos pegar a nossa entrega aqui então de iFoot. Deixar ele paradinho aí, bonitinho. Agora puxou o freio. Beleza. Alegamento aqui, ó. Residência. Né? Garrafa de vidro. Laranjas. Vou me entregar umas laranjas, né? Pegar o máximo de carga de laranjas aí possível. Ainda dá pra pegar a garrafa de vidro, então vou pegar a garrafa de vidro. Beleza, estamos com 140 quilos de peso. Pegamos 13 itens, só cabe 10. Nós estamos carregando mais do que a nossa carga suporta, né? Mais do que a nossa caminhota aí suporta praticamente. Não tem problema. Nossa caminhota é monstrona. Para! Não quer puxar o freio de mão de novo. Tá bom, fica no neutro então. Desce aí, vamos amarrar essa carga para não ter perigo, né? Porque... Já viu o jeito que a gente dirige voar tudo? Boa carga amarrada. Eita! Olha o que eu falei para vocês, ó. Voar tudo! Vou aprender assim mesmo, tá tudo preso. Entramos na nossa caminhoneta e agora vamos na nossa entrega. de iFood. Só que o nosso iFood é o seguinte, né? A pessoa encomenda com a gente e em 5 segundos nós estamos lá. É, 5 segundos foi exagero, né? Aí, aí, aí já está vindo uma Kombi ali na contra mão. É bom, né? Eu que estou na contra mão. E é isso aí, pessoal. Vocês estão vendo o vídeo até aqui? Por favor, não esqueça de deixar o like aí, né? Deixe um comentário aí no vídeo que é muito bacana quando vocês deixam comentário também. Beleza? Isso aí, vamos curtir então, né? Nossas entregas, fazer uma boa renda aí para a gente poder comprar o nosso carango novo, né? Eu estou louco para comprar esse carro e personalizar ele. É, fazendo altas ultrapassagens aqui na contra mão, hein? Ih, ferveu o motor. Vamos botar uma cestinha para ele andar mais de boa, só para esfriar um pouquinho o motor. Porque eu estou puxando a caminheta legal aqui. Ah, já esfriou. Bora reduzir para a quarta e puxar. É, a caminheta, apesar de ser turbão e estar bem forte, é... Eita, mas nós estamos aquecendo esse motor, hein? Opa! Ai, ai, ai! Calma aí, calma aí, calma aí! Vá! Tomei uma escorrega feio ali. Ih, a polícia resolveu me incomodar. Danado, não vai nos alcançar mesmo. Vou por fora. Aí. Tudo na doideira. Será que eu consigo botar cesta? Não vou conseguir botar cesta. Não tem problema. Senta de pé no freio aí. Ai, 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 calma. Calma. Ó, esse carrinho aqui é um bacaninha, ó. Mas ele ainda assim não é o meu estilo para comprar e consumizar. Olha aí. Olha aí. Extracionou em quinta, hein? Depois eu falo que a caminhada está fraca. Mas beleza. Estou chegando aqui na nossa entrega, né? O que será que vai ser a entrega aqui? Eu acho que aqui vai ser as garrafas de vidro. Vamos ver na outra rua ali. Vamos ver o que vai ser. Eu acho que são as garrafas. Não entregou nada. E foram as garrafas de vidro. Beleza. As garrafas de vidro, então, de cerveja, vamos dizer que é, né? Tiozinho aí. Desacelerar. Vira, 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 vira. Dez mil caminhãozinho, hein? Está caro. 500 metros, está pertinho, bem pertinho. É barbado. Aí, ó. Viu? Já chegamos, ó. Ah, que bom que tem um posto de gasolina aqui, porque agora que eu me liguei no nosso consumo. É, vamos entregar nossas laranjas. Pega as outras aí. Pronto. Caraca, a titia precisa de laranja, hein? Eita, ela vai fazer um mega suco. Só pode, para alimentar uma cidade inteira. Vamos dar uma abastecida. Aí. Para, enche o dante aí, tio. Isso aí. Até que deu para encher 247. Tá bom. Beleza, vamos procurar mais entregas de iFood para fazer. Vamos lá. Aí, estou chegando em uma outra empresa aqui. Vamos dar uma olhada nela, para ver se ela tem algumas entregas de comida para fazer. Vamos lá. Vamos ver, deixa eu parar assim. Puxa o fio de mão aí, tio. Aí, ele puxou o fio de mão. Vamos ver. Pelo menos aqui. Ó, a residência. Ele tem aqui, ó. O que é isso aqui? Maçã. Duas entregas de maçã. O que é isso aqui? É uma caixa? É uma ida, né? Mas não. A nossa meta é fazer as entregas do iFood. Então, se é só isso que tem para o iFood. Vai ser só isso que nós vamos entregar. Caixas de maçã. Vamos. Ah, fio. Agora puxou. Vamos amarrar as entregas, né? Para não saírem voando. Nosso modo de pilotagem bruto. Pronto. Sim, bora entregar mais iFood. Sai fritando o pneu quando está leve, hein? Ai, ai, ai. E o muro também me chama. E o muro me chama de qualquer jeito. Será que aqui não tem mais entrega de iFood? Uh, puxei. Vamos ver se aqui não tem entrega de iFood. Não custa olhar, né? A gente já está no meio do caminho mesmo. Então, vamos dar uma boa olhada aqui. Vamos ver. Não, não tem entrega de iFood, ó. É, sem entrega de iFood. Partiu de volta. Eita, é nóis. Errei, fi. O caminhão vai dobrar, vai passar pelo outro lado dele lá, né? Estou bem louco mesmo. Nossa, levezinho a nossa caminhoneta. Vai que vai, não quer nem saber. Onde é que está a estrada? Ah, está aqui. Ah, foi por onde eu vim. Exatamente por onde eu vim. Vai, vai, vai que a nossa terceira dá 100. 105 a nossa terceira dá ali. Estava queimando pneu ali, hein? Subidinha. Nossa, a gente tinha uma entrada de lado na frente da polícia, bem louco. Vai que a nossa terceira dá 100. A gente recém está me tendo. Isso aí. Puxou legal. Putz, aquele carro de pisco está atrás da gente. Anda aqueles carros fortes. Um bait do motor. Ah, não, velho. Superaqueceu o motor da caminhoneta. Ela está com o maior... É... Ah, esqueci o nome. Ela está com o maior radiador que tem e está superaquecendo muito rápido. Ah, não vou por ali. Vou lá por baixo. É, 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 é. Quase perdendo o controle. Ah, vou lá por baixo. Ali não dá. Ali é muito ruim. Vamos, filha. Bala mais. Dá-lhe mais motor. Passei reto. Não dá nada. Vou na próxima. Cadê? Nossa senhora. Olha onde é que ele pediu para fazer a entrega. Ali dentro. Tá bom. Vamos para frente. Opa. Também não adianta você não botar a ré, né? Ih, torci para o lado errado. Aí está bom. Agora vai. Vamos botar para cá. Isso. Aí torce. Aí distorce. Distorce. Eita, nice. Vamos botar para frente. Pera aí. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Isso. 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 Ah. Sabia que eu ia acertar. Uma hora eu acertava. Aí, ó. Fechou. Deixa eu sair daqui. É, pessoal. Isso aí. Essas foram as entregas de iFood mais rápidas da história. Né? Fiz com caminhoneta turbão aí as entregas. Né? Fizemos essas entregas aí. Levantamos uma grana. Né? Vou levantar mais uma grana em off, né? Para não dar muito tempo de vídeo também. Senão não fica muito bacana, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo, então, nós vamos estar comprando o nosso super carro. Né? E customizando ele. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.